Tudo bem pessoal? Professor Alessio mais uma vez com vocês aqui nessas nossas aulas, nesse nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de Química Orgânica, onde nós estamos vendo a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Você que já está acompanhando essas aulas em outros episódios, viu que nós trabalhamos a nomenclatura, identificamos hidrocarbonetos, na verdade falamos de funções orgânicas, identificamos a função hidrocarboneto, classificamos os hidrocarbonetos, vimos algumas propriedades importantes dos hidrocarbonetos, como a adquisição de compostos apolares, consequentemente não são solúveis em solventes polares como a água. Vimos que eles têm baixos pontos de fusão e ebulição, são pela interação fraca que as moléculas dos hidrocarbonetos possuem, classificamos os hidrocarbonetos, a identificar a função, classificamos, vimos propriedades dos hidrocarbonetos e começamos a ver as regras de nomenclatura. Tudo bem? Então hoje nós vamos consolidar, fechar os nossos casos de nomenclatura em hidrocarbonetos. Na aula anterior nós começamos a falar de hidrocarbonetos de cadeia fechada, falamos de hidrocarbonetos aromáticos e demos início ao estudo da nomenclatura das cadeias ramificadas, onde nós iniciamos o estudo dos chamados radicais. Você se lembra? Aqueles compostos que apresentam valência livre? Volte lá no slide anterior, no vídeo anterior, que nós trabalhamos muito bem sobre essa parte de radicais, onde é necessário que você reconheça os radicais para trabalhar com eficiência aqui em cadeias ramificadas. Então na aula passada nós começamos a falar de radicais, falamos de radicais alquilas, onde tratamos de radicais como metil, etil, propil, que são os chamados grupos orgânicos substituintes ou radicais que vão aparecer aqui nas nossas cadeias ramificadas. Então vamos começar nosso estudo de cadeias ramificadas. Vamos para um exemplo. Observe esta cadeia. Você consegue perceber que é uma cadeia ramificada, é um hidrocarboneto. Dá para ver claramente que é um hidrocarboneto da classe dos alcanos. Por que, professor? Porque é uma cadeia aberta que apresenta somente ligações simples. E você observa que por apresentarem carbonos terciários e quaternários, essa cadeia é uma cadeia classificada como ramificada. Quando eu dou o nome de cadeias ramificadas, quando eu vou dar o nome de cadeias ramificadas, eu tenho que fazer duas coisinhas antes. Primeiro, eu tenho que achar a cadeia principal e, em segundo momento, numerar a cadeia principal. Por que eu tenho que achar a cadeia principal, professor? A cadeia principal, quando eu acho ela, na mesma hora eu observo os grupos orgânicos substituintes ligados a ela, os chamados radicais. Ok? Então eu acho a cadeia principal para quê? Para achar, na mesma hora, os radicais ou os grupos orgânicos ligados a ela. E, no segundo momento, eu vou numerar a cadeia principal. Como faço? Por que eu tenho que numerar a cadeia principal? Porque na hora que eu numero a cadeia principal, eu vou localizar nela os grupos orgânicos substituintes. Então, vamos recapitular? Se você vai trabalhar com nomenclatura de cadeias ramificadas, duas regras antes de tudo. Primeiro, eu tenho que achar a cadeia principal. Por que eu tenho que achar a cadeia principal? Porque na hora que eu acho a cadeia principal, eu acho as ramificações ligadas a ela. E por que eu tenho que numerar a cadeia principal? Porque na hora que eu numero a cadeia principal, eu localizo nela a posição dos radicais ou dos grupos orgânicos substituintes nesta cadeia principal. Tudo bem? Vamos começar? Então, eu percebo que esta cadeia é ramificada. E por ser ramificada, a primeira regra é achar a cadeia principal. E qual é a regra para achar a cadeia principal? A cadeia principal é sempre a que apresenta a maior sequência de carbonos. Então, se você observar esta cadeia e perceber a sequência de carbonos, vai observar que a maior sequência ficaria nesta cadeia aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E nesta aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Há um empate de duas cadeias que tem a maior sequência de carbonos. Eu tenho que pegar a maior cadeia. Mas há um empate, professor. E aí? Quando empata, eu vou trabalhar sempre com a mais ramificada. Se você observar esta cadeia como sendo a principal, vai perceber que só tem esta ramificação aqui. Uma apenas. Mas se eu pegar esta cadeia e seguir na sequência reta aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu apresentarei, eu terei uma, duas, três ramificações. Então, há um empate na maior sequência de carbonos. E quando há um empate, eu vou pegar a mais ramificada. Tudo bem? Então, esta cadeia, observando ela, a maior sequência de carbonos e mais ramificada, é esta cadeia que a gente acabou de mostrar aqui. Então, perceba que na hora que eu achei a cadeia principal, que é a nossa primeira regra, eu localizei na mesma hora as ramificações ligadas a ela. Você que a viu nas aulas anteriores, sabe que isto aqui é um radical metil. Isto aqui também é um radical metil. E este outro radical é etil. Tudo bem? Então, vamos por partes. Quando a cadeia é ramificada, qual é a primeira regra? Achar a cadeia principal. E qual é a regra para achar a cadeia principal? Aquela que apresenta a maior sequência de carbonos. Tudo bem? Vamos ver outro exemplo? Aqui eu tenho uma outra cadeia. Ok? E esta cadeia em especial, ela apresenta uma dupla ligação. Por ter uma dupla ligação, ela pertence a uma classe chamada de alcenos. Você consegue perceber que ela também é uma cadeia ramificada. E quando a cadeia é ramificada, qual é a primeira regra? Achar a cadeia principal. E qual é a regra para a cadeia principal? Aquela que apresenta a maior sequência de carbonos. Tudo bem? Então, você de cara observaria que esta aqui é a maior quantidade, a maior sequência de carbonos. Só que tem um detalhe importante nessa cadeia. Ela é uma cadeia insaturada, ela tem uma dupla, ela é um alceno. A cadeia principal, neste caso em especial, além de ser a maior sequência de carbonos, deve ser também aquela que apresentar a insaturação. Porque, pensa comigo, isto aqui não é um alceno? Um hidrocarboneto de cadeia aberta que tem uma dupla? A dupla, consequentemente, tem que estar na cadeia principal. Então, vamos reformular nosso conceito. Quem é a cadeia principal para hidrocarbonetos? É aquela que apresenta a maior sequência de carbonos, ou a maior sequência de carbonos insaturada, caso a cadeia apresente insaturação. No caso, esta dupla. Então, se você perceber, esta cadeia tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carbonos. Mas ela não possui insaturação. Ao contrário desta que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tem oito carbonos, é um pouco menor, mas apresenta a dupla. Esta é a principal? Sim. Então, a cadeia principal será esta. Maior sequência de carbonos, e como ela é insaturada, com a insaturação. Então, reformula a sua ideia. Quando a cadeia é ramificada, com a primeira regra, achar a cadeia principal. Quem é a cadeia principal? Maior sequência de carbonos, ou maior sequência de carbonos contendo a insaturação, caso a cadeia seja insaturada. Vamos para outro exemplo? Outro exemplo. Olha esta cadeia. Essa cadeia já não é insaturada, só tem ligações simples. Não é ramificada? Sim, professor, ela é ramificada. Então, quem é a cadeia principal? Neste caso, é a maior sequência de carbonos. Vamos procurar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você observa que esta aqui tem mais carbonos? Então, consequentemente, esta, por apresentar a maior sequência de carbono, será a nossa cadeia principal. Tudo bem? Ficou claro como é que acha a cadeia principal? Essa é a primeira regra para você trabalhar com nomenclatura de cadeias ramificadas. A primeira regra é achar a cadeia principal. Beleza? Vamos ver outro exemplo? Vamos fazer uma atividade. Ah, tá. Isso aqui eu já comentei já. Quando eu observo a cadeia principal, no exemplo anterior, que nós achamos a cadeia principal, perceba que na mesma hora, quando eu acho a cadeia principal, eu achei as ramificações. Você já sabe, esta ramificação aqui é um radical chamado de etil, ok? Este outro radical é um radical chamado de metil e este aqui também é metil. Então, é por isso que nós achamos a cadeia principal, porque na mesma hora que você acha a cadeia principal, você encontra as ramificações ligadas a ela. Tudo bem? Neste outro exemplo, quais são os radicais? Ah, tá. Depois que você acha a cadeia principal, no nosso segundo momento, nós vamos numerar a cadeia principal. Lembre-se que você achou a cadeia principal. Essa é a primeira regra. Qual é a segunda regra? Numerar a cadeia principal. E quando você numera a cadeia principal, você vai numerar de uma das extremidades. E qual é o critério de numeração? Você vai sempre numerar primeiro a partir da extremidade do grupo funcional. O que é grupo funcional? Nós já vimos em aulas anteriores, grupo funcional é um grupo de átomos que identifica uma função. Hidrocarboneto não tem grupo funcional. O que identifica o hidrocarboneto é somente a presença do carbono e do hidrogênio. Então, este primeiro critério você pula. Então, na hora de numerar a cadeia principal, qual é o primeiro critério? Grupo funcional. Só que hidrocarboneto não tem, você passa para o segundo critério. Insaturação. Tem insaturação? No nosso exemplo, tem. Então, você vai numerar da extremidade mais próxima da insaturação. E se não tivesse insaturação, professor? Você numera da extremidade mais próxima dos radicais. Então, vamos concatenar as ideias. Quando você pega uma cadeia principal, uma cadeia ramificada, qual é a primeira regra? Achar a cadeia principal. Ok? Na hora que você acha a cadeia principal, você acha na mesma hora as ramificações. Segunda regra, você vai numerar a cadeia principal. E na hora de numerar a cadeia principal, você tem uma prioridade. Qual é a primeira prioridade? Grupo funcional. Da extremidade, onde se encontra um grupo funcional. Hidrocarboneto não tem. Outras funções terão. Nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Mas hidrocarboneto não tem grupo funcional. Então, você pula a prioridade do grupo funcional. Qual é a segunda prioridade? Insaturação. Se tiver, da extremidade da insaturação. E se não tiver insaturação? Da extremidade mais próxima dos radicais. Então, achamos a cadeia principal, achamos os radicais. Vamos numerar? Tem grupo funcional? Não. Tem insaturação? Tem. Então, a numeração deve começar dessa extremidade. Vamos numerar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, você, quando trabalha com cadeias ramificadas, a primeira regra é achar a cadeia principal. Segunda regra, numerar a cadeia principal. Até aí, tudo bem? Beleza. Vamos continuar. Olha essa cadeia. Cadeia ramificada? Sim ou não? Sim. Ele pergunta, dada a cadeia carbônica, verifique a soma das posições dos radicais. Ou seja, ele quer saber a posição dos radicais na cadeia para somar. Beleza. Cadeia ramificada? Tudo bem para você que é? Sim. Quando a cadeia é ramificada, qual é a primeira regra? Diga daí. Isso, achar a cadeia principal. Quem é a cadeia principal? É a maior sequência de carbonos. Qual é a maior sequência? Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, tanto faz você vir para cá como para cá, ou seguindo reto, você continua com a mesma cadeia. Apesar de ela ter subido ou descido, mas continua com a cadeia com cinco carbonos. Então, a cadeia principal é esta. Segunda regra. Qual é a segunda regra? Numerar. Qual é a prioridade de numeração? Prioridade de numeração é do grupo funcional. Como hidrocarboneto não tem. Segunda prioridade, insaturação. Não tem. Terceira prioridade, ramificações. Então, achei a cadeia principal. Segunda regra. Númerar. Como as ramificações, se você perceber, estão mais para a direita, eu numero da direita para a esquerda. Então, olhando a posição das ramificações, elas estão aonde? Duas no carbono dois e uma no carbono quatro. Então, somando dois mais dois mais quatro, a soma da posição dos radicais na cadeia vai dar número oito. Está claro? Perceba que nós ainda não estamos trabalhando com a nomenclatura. Você apenas está aprendendo a identificar a cadeia principal e numerar a cadeia principal. Vamos já trabalhar com o nome, tá? Porque essas duas características são fundamentais para dar o nome do composto orgânico. Se é o hidrocarboneto de cadeia ramificada, a primeira regra é achar a cadeia principal. Você já sabe como localiza a cadeia principal. Segunda regra, numerar a cadeia principal. Você também já sabe numerar. Nós ainda não trabalhamos com a nomenclatura. Vamos trabalhar. Vamos já já trabalhar sobre isso, em cima disso. Então, pessoal, com os conhecimentos que vocês já adquiriram em relação à identificação da cadeia principal e numeração da cadeia principal, ok? Nós já podemos utilizar esses dois conhecimentos que vocês têm, identificar essa cadeia, enumerar essa cadeia principal, para começar a realmente dar o nome do composto orgânico. Então, vamos lá. Eu tenho essa cadeia aqui, que você consegue perceber que é um alcano, um hidrocarboneto de cadeia aberta, só com ligações simples, ok? Esta cadeia ramificada. E quando a cadeia ramificada, a primeira regra é achar a cadeia principal. E quem é a cadeia principal? A cadeia principal é aquela com maior sequência de carbono. Tudo bem? Então, olhando essa cadeia, vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, perceba que esta cadeia, que apresenta a maior sequência de carbonos, é a cadeia principal. Na mesma hora que nós achamos a cadeia principal, você consegue localizar já dois radicais ligados à cadeia principal. O radical metil e o radical metil. Achei a cadeia principal? Beleza. Segunda regra, numerar a cadeia principal. Na hora de numerar a cadeia principal, nós temos uma sequência de prioridades. Qual é a primeira prioridade? Grupo funcional. Só que do carboneto não tem grupo funcional. Então, você pula. Segunda prioridade, insaturação. Só que essa cadeia não tem insaturação. Então, se não tem grupo funcional, não tem insaturação, qual é a sua terceira prioridade? Os radicais. Se você perceber, os radicais metil e etil estão mais para a direita da cadeia. Então, a nossa numeração deve começar da direita para a esquerda. Vamos numerar? Numerando a cadeia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, achamos a cadeia principal, numeramos a cadeia principal e você já observa que no carbono três há localizado um radical metil e no carbono quatro há um radical etil. Mas tudo bem, professor. Achei a cadeia principal e numerei. E agora? Agora ficou fácil para dar o nome. E qual é a sequência, professor, para dar o nome? Você vai fazer o seguinte. Você vai indicar primeiro a posição e o radical ligados à cadeia principal, depois à cadeia principal. Não entendi, professor. Vamos recapitular? Na hora que você acha a cadeia principal e numera, para dar o nome, você vai seguir a seguinte sequência, indicar a posição e o radical ligados à cadeia principal. Como assim, professor? Que no carbono quatro tem um etil, que no carbono três tem um etil e depois da posição e os radicais ligados à cadeia principal, você vai dar o nome da cadeia principal. Ok? Há uma informação importante. Na hora de indicar os radicais, a prioridade, a sequência, a ordem definida pelo IUPAC é a ordem chamada de ordem alfabética. Então você sabe que aqui no carbono quatro você tem um radical metil e no carbono três você tem um radical etil e no carbono três você tem um radical metil. Seguindo a ordem alfabética, quem vem primeiro é quem? O etil. Então no carbono quatro tem um etil, no carbono três tem um metil, ok? Os radicais seguindo a ordem alfabética. Tem mais algum radical para você indicar aqui? Não. Então você vai para a cadeia principal. Tem quantos na cadeia principal? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, hepti. Só tem ligações simples, an. E qual é a terminação de hidrocarbonetos? O. Então, terminando a sequência, sete carbonos hepti, ligações simples an. Mais ó. Então o nome desse composto é quatro etil, três metil, heptano. Então recapitula. Na hora de dar o nome de uma cadeia ramificada. Primeiro acha a cadeia principal, segundo numera a cadeia principal. Beleza? Depois que achou a cadeia principal e o numerou, faz o quê? Dá o nome. Indica a posição e os radicais por ordem alfabética, depois a cadeia principal. Tudo bem? Vamos fazer outro exemplo? Olha essa cadeia. Essa cadeia também é uma cadeia ramificada e observe que ela é um alceno, ela tem uma insaturação. Ela tem uma dupla. Ah, mas ela é ramificada. Sim. E qual é o procedimento quando a cadeia é ramificada? Primeiro achar a cadeia principal, depois numerar a cadeia principal. Quem será a cadeia principal aí? A maior quantidade de carbonos, a maior sequência de carbonos. Neste caso, por ser uma cadeia insaturada, é a maior sequência contendo a dupla. Vamos lá? Vamos achar a cadeia principal. A maior cadeia com a dupla é esta aqui. Ah, pessoal, eu tenho a maior. Essa bem aqui seria a maior. Esta bem aqui seria uma cadeia bem maior. É, mas ela não tem a insaturação. Não serve. É a maior com a insaturação. Então, seria essa. Perceba que na hora que eu achei a cadeia principal, eu já achei três radicais. Um é til e dois metil. Tudo bem? Segunda regra. Achei a cadeia principal? Achei. Segunda regra, numerar. Na hora de numerar, qual é a primeira prioridade? Grupo funcional. Hidrocarboneto tem grupo funcional? Não. Segunda prioridade. Insaturação. Essa cadeia tem insaturação? Tem. Onde ela está? Bem aqui. Então, você vai começar a numerar desta extremidade. Vamos numerar? Numerando. Aí está a localização dos radicais. Achei a cadeia principal na mesma hora, achei os radicais. Vamos numerar agora. A prioridade é grupo funcional. Como não tem, a segunda prioridade são as insaturações. Então, perceba que eu já achei a cadeia principal e já numerei a cadeia principal. E agora? Agora eu vou dar o nome. Na hora de dar o nome, qual é a sequência, professor? Primeiro os radicais, por ordem alfabética. Depois a cadeia principal. Perceba que no carbono 2 eu tenho um etil. Perceba que no carbono 3 e 5 eu tenho dois radicais metil. Quando os radicais são iguais, eu posso simplificar. Em vez de colocar 3 metil, 5 metil, eu posso simplificar. 3, 5 de dois radicais metil. Então, seguindo a ordem alfabética, quem vem primeiro, o radical etil. Vamos lá. No carbono 2 tem um etil. Aqui, como eu já falei, no carbono 3 tem um metil. E no carbono 5 também tem um radical metil. Seguindo a ordem alfabética, quem vem primeiro, o radical etil. Então, vamos lá. 2 etil. Ok? Como eu já falei aqui no slide, está mostrando como os radicais são iguais, eu posso simplificar. Em vez de colocar 2 etil, 3 metil, 5 metil, aí o PAC é que você simplifique. Então, em vez de colocar 3 metil, 5 metil, eu coloco 3, 5 de metil. Ok? Ou seja, tem dois radicais metil, um no carbono 3, outro no carbono 5. Então, vamos lá. 2 etil, 3, 5 de metil. Tem mais algum radical? Não. Agora vamos para a cadeia principal. Tem quantos na cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oct. Oct, tem uma dupla em, confere, e a terminação de hidrocarboneto O. Então, é um octeno, onde a dupla está no carbono 1. Então, fica oct, 1eno. Ok? Perceba, pessoal, que o nome do composto orgânico dá todas as informações que a cadeia tem. É uma cadeia principal com 8 carbonos, que tem uma dupla no carbono 1. E nesta cadeia principal, está ligada no carbono 2, um radical etil. E nos carbonos 3 e 5, dois radicais, metil. Ok? Tudo bem? Então, recapitulando. Cadê armificada? Achei a cadeia principal. Numerei a cadeia principal. Tudo bem? E na hora de dar o nome, coloquei os radicais por ordem alfabética. Depois, a cadeia principal. Professor, tenho uma dúvida. O dimetil, o D aqui não vem primeiro do que o E? Sim, mas o detalhe importante aqui é que D não é o nome do radical. D é apenas a quantidade dos radicais. O radical é o metil. A ordem alfabética está seguida corretamente. Primeiro o etil, depois o metil. O D não entra porque D é só a quantidade dos radicais. O radical é o metil. Tudo certo? Vamos para outro exemplo? Olha essa cadeia ramificada. O nome oficial do composto abaixo é... Vamos lá? Cadeia ramificada? Sim. Primeira regra, achar a cadeia principal. Quem é a cadeia principal? A maior sequência de carbonos. Quem é a maior sequência de carbonos? Vamos ver. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Esta aqui é a cadeia principal. Ok? Achei a cadeia principal. E na mesma hora, achei três radicais metil. 1, 2, 3. Beleza? Então é o que nós falamos no início da aula. Quando você acha a cadeia principal, na mesma hora você localiza também, de forma implícita, os radicais ligados a ela. Ok? Achei a cadeia principal? Tudo bem. Segunda regra, numerar a cadeia principal. Qual é a prioridade? Grupo funcional. Hidrocarboneto tem grupo funcional? Não. Segunda prioridade, insaturação. Essa cadeia tem insaturação? Não. Terceira prioridade, ramificação. Não tem grupo funcional, não tem insaturação. Vamos numerar das ramificações. Você consegue perceber que agora as ramificações estão mais para a esquerda? Consegue ver? Então eu vou numerar da esquerda para a direita. Estou numerando a cadeia principal. Achei a cadeia principal e numerei. Tudo certo? Vamos dar o nome. Como é que eu vou proceder na hora de dar o nome? Primeiro os radicais e as suas posições. Depois a cadeia principal. Perceba que nós temos três radicais iguais. Em vez de eu colocar 2-metil, 2-metil, 4-metil, eu simplifico. 2-2-4-trimetil. Pode ser? Tudo certo para vocês? Então vamos lá. 2-2-4-trimetil. E a cadeia principal? 1-2-3-4-5-pente. Só tem ligações simples, 1, mais 0. Então esse composto é o 2-2-4-trimetil-pentano. Resposta certa, letra D. Tudo bem até aqui? Mais um exemplo. Olha esse hidrocarboneto, também de cadeia ramificada. Tudo bem? Dá para enxergar o hidrocarboneto, ele também quer o nome. Vamos lá. Se a cadeia ramificada, primeira regra. Achar a cadeia principal. Quem é a cadeia principal? Maior sequência de carbonos e aqui, em especial, contendo a dupla, porque a cadeia é insaturada. Então a cadeia principal será a maior sequência de carbonos contendo a insaturação. Você consegue localizar a cadeia principal? Vamos ver se você acertou. Esta é a cadeia principal. Na mesma hora, eu localizo dois radicais. Dois radicais, metil. Achei a cadeia principal? Tudo bem. Segunda regra, numerar. Prioridade um, grupo funcional. Tem grupo funcional hidrocarboneto? Não. Segunda prioridade, insaturação. Tem insaturação? Tem. Então eu numero da esquerda para a direita. Então achei a cadeia principal, na mesma hora achei os radicais. Segunda regra, numero a cadeia principal. A prioridade é grupo funcional, como não tem insaturação. A nossa segunda prioridade, então eu vou numerar da esquerda para a direita. Achei a cadeia principal? Tudo bem? Numerei a cadeia principal. Numerei. Agora vamos dar os nomes. Vamos dar o nome agora ao hidrocarboneto. Qual é a sequência? Primeiro os radicais. Você consegue perceber que nós temos dois radicais no mesmo carbono, que é o 5, e dois radicais iguais. Dois metil. Então ficaria como? 5,5 de metil. E a cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, X. Tem uma dupla em, terminação O, Xeno, onde a dupla está no carbono o quê? Dois. Muito rápido, professor. Então vamos repetir. Achei a cadeia principal? Sim. Numerei? Vamos dar o nome. Primeiros radicais. 5,5 de metil. Confere. Tudo bem? Mais algum radical? Não. Então, cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, X. Tem uma dupla em, mais O. E a dupla no carbono 2. Então ele é o 5,5 de metil, Xeno 2, ou no padrão hoje IUPAC, 5,5 de metil, X, 6 carbonos, que tem uma dupla aqui, a hidrocarboneta, e esta dupla está no carbono 2. A alternativa correta é a letra E. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Então essa foi a nossa aula de nomenclatura de hidrocarbonetos, de cadeia agora ramificada. Tudo bem? Espero que tenham gostado, entendido, e nas próximas aulas trabalharemos as outras funções orgânicas. Tudo bem? Obrigado. E até a próxima. E até a próxima.